Reais. Bem, Suiane Pessoa Joelma Calypso anunciou pausa na carreira? Isso mesmo, viu Erlan? Anunciou pausa por tempo indeterminado, né? Ela tava já sofrendo problemas por sequelas da Covid-19. Pra quem não sabe, Joelma pegou cinco vezes Covid, inclusive o visual dela, o formato do rosto, foi muito criticado na internet, né? E muitos fãs questionando por que ela tava muito inchada, com o rosto bem largo, bem assim, gordo, né? Redondo. E ela disse que era tudo por conta das medicações e das sequelas que acabaram deixando nela por conta das cinco vezes que ela pegou Covid-19. O fato é que no último show que ela fez, né? No sábado passado, em Belém, inclusive, né? Foi no Pará, em uma cidade do Pará, ela acabou passando mal, né? Acabou tendo a saúde ali afetada no meio do show, precisou ser atendida, inclusive, pelo SAMU que tava no local. Ela meio que passou mal durante... é por problemas respiratórios, sabe? Deva meio que com insuficiência respiratória. Passou mal e nesse mesmo dia ela anunciou que daria uma pausa por tempo indeterminado na sua carreira. Ela disse que já construiu uma história lindíssima, que sabe dos fãs que ela tem, né? Sabe que tem outros shows ainda agendados, mas nesse momento, de fato, o que ela vai priorizar é a saúde dela. Então, nesse tempo aí, realmente na carreira dela pra se tratar, pra ver, pra, né? Enfim, respirar melhor, pra viver melhor, pra ter mais qualidade de vida. A gente deseja muita saúde pra Joelma e que ela volte com tudo aí no seu retorno. Essa informação foi confirmada pela cantora, depois pela assessoria de imprensa, que acabou também enviando um comunicado, que é esse comunicado que tá aqui do lado, no vídeo. Vamos lá. Juliana, não, perdão. Amanda Nara, lê a parte ali em laranja, que é a Joelma falando, no caso. Enche a telecomunicada. Enche a tele. Meus babies, cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos. Mas, neste momento, eu preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo. Amo vocês. Disse aí, Joelma, no comunicado oficial. E a assessoria completou falando o quê? A assessoria completou falando o seguinte, olha. A Jota Shows, escritório que administra a carreira da cantora Joelma, reitera que a Joelma não se sentiu bem no último show, na noite deste sábado, dia 22, por conta de uma recaída e, portanto, por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão. A gente espera que seja logo, né, essa volta da Joelma, né, para que ela volte bem, realmente. Para ter cancelado uma agenda por tempo indeterminado, não é um negócio tão fácil de ser tratado. Pois é. Mas tem para perceber, ela não está bem, gente. A Joelma está totalmente outra pessoa, né, depois de ser sequelas aí da Covid. Eu acredito que ela deve ter ficado realmente com muitos problemas de saúde, porque esteticamente ela está outra pessoa. A gente nem reconhece, de fato, mais quem é a Joelma. Achei necessário essa pausa na carreira, muitas vezes, até como você mesmo diz, Erlana, né, a gente tem que priorizar a nossa saúde sempre, porque sem saúde, como é que ela vai conseguir o pique que essa mulher tem no palco, né, com a idade que ela já tem. Então, tem que dar uma priorizada mesmo, né. Outras pessoas, inclusive, outras famosas, né, já também deram uma pausa na carreira, como foi o caso da Simária, no tempo lá da... Quando ela era dupla com a Simone, acabou que não foi nem para frente, nem para trás, acabaram dando uma pausa geral mesmo, mas no caso da Joelma, eu acredito que logo, logo, depois que seja estabelecido esse problema de saúde dela, né, como vocês disseram, foi por orientação médica, acredito que por ela nem pararia, mas às vezes é preciso que o corpo descanse, realmente. Até porque a gente tem que também levar em consideração que a Joelma já tem uma idade. É o que eu disse, justamente, né, a idade mais avançada. Ela está com a mesma frequência de churro de quando ela está dançando. E lembrando que esses 30 anos de carreira, meu amor, eu fui em cima de uma bota, dançando, pulando, com a energia de milhões. É isso. Realmente é um negócio extremamente complicado. Mas, muitas vezes, pauses são necessárias. Bem, a gente espera, eu, para quem não sabe, sou um fanzaço aí do trabalho da Joelma, fui um fanzaço da Bona Calíptos, obviamente, a gente espera que ela retome logo aos palcos, viu? Realmente é incrível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.